E o passeio do Abrolhos Rural continua pela zona rural de Teixeira de Freitas. Desta vez nós vamos falar sobre um produto que é bastante característico aqui da região, que é a mandioca. Ao meu lado está a secretária de agricultura de Teixeira de Freitas, Helenita Medrado. Helenita, seja bem-vinda ao Abrolhos Rural. E vamos conversar um pouquinho sobre esse programa que vocês têm aqui, voltado ao pequeno produtor, pela mandioca. Fala um pouquinho pra gente. Obrigada pela parceria de sempre. É sempre uma honra estar presente e podendo divulgar um pouco do nosso trabalho. A Prefeitura Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Agricultura, vem dando ênfase nesse projeto, que é o Pacho da Mandicultura, que é o Plano de Ação Territorial, onde o maior objetivo nosso é agregação de renda e também de produção para o nosso município. Então fala pra gente como é que funciona na prática. Como é que vocês chegam ao produtor rural? Como é que vocês fazem a seleção das terras? Porque aqui o Pacho é um programa de experimento, não é isso? Justamente. Então, assim, é feito uma análise. Hoje nós temos 36 comunidades que nós damos assistência e nessas comunidades nós temos uma equipe técnica específica, onde a gente apresenta esse projeto para os produtores. Aquele que se identifica, que tenha interesse em desenvolver esse projeto juntamente com a Secretaria de Agricultura, é feito sim uma análise do local, da propriedade dele, digamos, dessa forma, para ver se é adequado ou não para desenvolver o projeto. Mas muito raro, não é? Porque a nossa cultura, a mandiocultura, ela é uma planta muito adaptável na nossa região. Então, quando vocês chegam numa propriedade, as correções de solo, por exemplo, elas acabam sendo mínimas? Sim. Não fazem uma correção muito profunda? Não, não. O nosso solo, graças a Deus, é riquíssimo. E a Secretaria de Agricultura, ela dá suporte do início, meio e fim. O preparo de solo, que é a aração, a sucagem e também o plantio. Toda a equipe técnica entra junto com o produtor nesse projeto. Então, o produtor, ele só precisa conhecer a proposta, se identificar com ela e descansar no senhor, que a Secretaria dá todo o apoio necessário. Justamente. Muito bem. Nós estamos aqui numa roça bem rica, com bastante pés já, estão praticamente prontos para colheita, é isso? Justamente. Aqui já está num ponto, ela está madura, chamada, né? Essa é uma da nossa unidade demonstrativa com maior produtividade, chegou a 70 toneladas por hectare. Esse projeto, ele é tão riquíssimo que era em média de 9 a 12 toneladas por hectare e hoje a gente já chegou a esse resultado, né? Então, para a gente é muito gratificante e pode observar que a característica da arte, ela é muito saudável, né? Então, uma roça que foi muito bem cuidada, foi feito todos os tratos culturais de acordo com a orientação técnica. E aqui vocês começaram o plantio dessa área tem quanto tempo? Em torno de um ano e dois meses, em média. É o período que ela amadurece, né? Aqui é uma variedade para a indústria, não é de mesa e, assim, essa foi uma das que mais se desenvolveu, digamos, dessa forma na atuação do pátio, do município. Então, agora, pincela aqui para a gente um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai ter uma conversa mais técnica, mais profunda. É verdade que são mais de 600 produtos tirados da mandioca? Justamente. A mandioca, ela se aproveita tudo, da parte aérea, literalmente, das folhas à raiz, mais de 600. Nós temos aí produtos riquíssimos que podem ser usados como adubação, como herbicida, né? Enfim, combate a pragas e doenças, que é a manipueira, que é um projeto futuro da Secretaria de Agricultura também. Com fé em Deus, para o ano, a gente já quer dar ênfase nesse projeto. Para ela, esse mesmo produto da mandioca, ele vai nos ajudar a ampliar e fortalecer ainda mais a cultura do plantio. A gente está vendo aqui no terreno, né? Alguns formigueiros, né? Que ainda estão na terra aqui fazendo parte. Traz algum prejuízo? Nessa idade que a planta está, não. Mas foi feita a correção antes de iniciar-se o plantio. Sim, porque o formigueiro tem que ser combatido quando a planta está pequena, porque é onde ela corta a planta e ela compromete ali a produção. Mas nesse estágio que ela está, não. Então, todo o cuidado também aqui foi feito em cima de toda a produtividade da mandioca? Sim, tudo que foi usado aqui, justamente. Com os produtos tirados da própria mandioca, do próprio pé? Não, os tratos culturais que foram realizados nessa roça, a gente não usou ainda a técnica da manipueira. Usamos a técnica normal mesmo de combate à formiga, normalmente. Mas para isso, nós temos hoje aqui o nosso técnico Kaká, né? Que eu falo que é a menina dos olhos de ouro, é o pátio da mandiocultura. Onde que ele vai estar passando toda essa orientação técnica aqui para vocês. Então, agradeço a sua participação aqui e vou já chamar o Kaká para a gente continuar esse bate-papo. Obrigado pelo apoio, estamos sempre à disposição.